Armas que portou na army, eu quero cash, nigga, não é funny Quando eu quando fake, diga, te cruzame Você que lhe hate, é melhor não try Você tá no range, eu perro com a clark Me diga, são bass, eles querem casa Meina no pain, eu vou te debaixo E se não é lex, nigga, então tem que bait uma vez Só o nigga tem do money Mas sempre for steak, não, I'm just being on Você não tá no fucking time E você slam, dá o sininho e fecha do body Me finge, nigga, joga em fight Me manda no fake, nigga, I got it Bebendo drink, nigga, eu vou sair Sem ninguém, nigga, cê é funny Não, no, we ain't going no body Não fomenta nenhuma fucking body Não fomenta nenhuma fucking time Ela é um bitch, boy, ia dar-me Eu pus a tank, nigga, dá o money Eu nunca vou change, cê pode lembrar-me Eu não tenho um feeling, nigga, I'll never stop it Lá em línguas, a feia Eu tenho uma bad bitch, que parece a chigol Yeah, bitch, that's impossible Ela é um bitch, boy, ia dar-me Eu pus a tank, nigga, dar-me Será que eu leto pro Taino? Dois niggas com a sangra Só aquele nigga que a reina Niggas not there, nigga, eu sou like bros E por isso, bro, cê tem um sombo Niggas, nigga, tipo fã Eu sou uma são trap, cê tá com a queia Eu não sinto bem, nigga, tipo fã Eu sou de salzada, eu sou lego Eu sou uma isla, eu sou de fato de cheira Falei, na pedra, quando eleita Deixa eu ver, nigga, eu vou achar de cheira Eu sou um real, nigga, não vai fucking não Niggas, eu tô com a flat night, eu vou te esperar Falei, nigga, fala-me, não sabei não Ele fala-me, não sabei não Como você é G, nigga, sem frio Ela é um bitch, nigga, ia enxura Sando na rain, nigga, tu want to love Falei, nigga, niggas, tudo put it all up E eu nem queria pula E eu nem queria chura Falei, fãs, eu sou um shooter Falei, niggas, eu vou do'em Ela não vai pegar, se eu faço uma tola Nem sei como um beco, nigga, se atura Sando de pesca, que eu não mano fura Sando de pesca, que eu pus a minha bag on Eu não sinto de uma bem, não Armas de portão na arme Eu quero um rap, nigga, não é fã Falei, quando vem, nigga, tipo uns homens Eu sei que ele é hater, mas ela não try Você tá no range, eu viro uma glória Os niggas são basses, eles querem casa A pena não cãe, não manda de baixo A pena não cãe, não manda de baixo